E aí, você que ainda duvida dos pagamentos aqui do aplicativo, vem comigo, vamos lá, eu tô aqui com 79 centavos no meu PagBank Hoje a gente vai fazer um saque de 10 reais, hoje a gente vai mudar um pouco, gente, já teve saque de 15, já teve saque de 20 Agora vamos para um saque de 10 reais no PagBank, tá? Copiei a chave, olha, aqui eu estou copiando o meu Pix, né? Minha chave aleatória, normalmente eu saco com chave aleatória, que é o melhor a você fazer é sacar com chave aleatória Tô com 79 centavos, vamos lá para o aplicativo, gente, 20.822 moedas, vamos sacar aqui um valor de 10 reais Eu poderia esperar chegar a 23 mil moedas, porém, eu preciso fazer esse saque para mostrar para vocês Então, vamos lá, confirmar, né? 10 reais Então, aqui eu ocultei as informações pessoais, ok? Vamos lá, galera, confirmando o saque, confirmado, seu pagamento cairá em até 3 dias E atualizando, caiu o saldo de 10 reais Agora vamos para outro saque Mais um comprovante de pagamento, gente Muita gente me pediu para fazer o de 15 reais E também bastante gente me pediu para fazer no Banco Inter Tá? Então, eu estou aqui com o meu Banco Inter Vou pegar a minha chave, né? Que é o Pix Minha chave... Vou pegar uma chave aleatória Vou pegar essa primeira aqui, copiar, beleza? Estou com 4 centavos, vamos lá no... Não, aqui é o PagBank Então, vamos no Cashing Estou com 23.320 moedas Vamos em Sacar Valor de 15 reais, que é 23.000 moedas Chave aleatória Colo a minha chave Confirma Ok? Agora... Agora... Aqui eu vou ocultar as informações pessoais novamente Mas o Banco é Inter Confirmar Ok? Saque em confirmar de até 3 dias Vamos para o... Esse aqui é o PagBank Para o Pag... Para o Inter E 15 reais e 4 centavos Caiu na hora, gente No Inter também caiu E o valor de 15 reais também caiu Beleza? E essa é uma das páginas do histórico de comprovante Como você pode notar no último valor de baixo Está dia 10 de agosto de 2021 Às 13,58 Já lá no valor de cima Está dia 16 de setembro de 2021 Às 11,39 Ou seja Sete saques de 20 reais E você entrando para a agência Nós trazemos mais comprovantes E também provamos para você Que esses ganhos foram todos no operacional Ou seja Nada de indicação Nós vamos te ensinar a ganhar tudo isso e muito mais Mais um detalhe Você precisará seguir a risco Os passos da agência Para que você ganhe Nós estudamos esses aplicativos Há mais de dois anos E podemos comprovar Métodos eficazes de ganho Métodos eficazes de ganho Métodos eficazes de ganho